Olá, meus amores! Tudo bem, gente, com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Estou aqui no apartamento. Gente, já mudamos, tá? Mas antes de começar a vocês assistirem aqui o vídeo, já vou pedir pra vocês se inscrevam aqui no canal, venham fazer parte da nossa família, tá bom, gente? E deixa seu like, porque seu like é muito importante aí pro engajamento do canal também, tá bom? Nos ajuda aí compartilhando o nosso conteúdo. Meus amores, estamos bem. Eu e Beatriz, graças a Deus, tá bom? Já me mudei, gente. Olha só. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui. São Paulo tá frio e chovendo, né? Eu vou mostrar pra vocês, gente. A gente não conseguiu fazer nada ainda aqui. Mas é pra vocês ficar atualizado aí da nossa nova rotina, né? Que agora já vai começar mesmo. Fizemos a nossa mudança. E é isso, gente. Eu tô feliz. Graças a Deus tá indo tudo bem, graças a Deus, né? Tudo indo certinho, tá bom? Primeiro eu quero agradecer aqui pelas mensagens de carinho de cada um de vocês. Obrigada mesmo, gente. Você nem imagina o quanto que vocês têm me ajudado aí, tá bom? Obrigada pelas orações. Obrigada por tudo mesmo. Não tenho como agradecer. Tá bom, meus amores? Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês como que tá o nosso apê. Gente, eu vou começar aqui pela cozinha, né? Já liguei a geladeira aqui. Geladeira, gente, tá muito suja. Vocês tá vendo que eu não fiz nada ainda. Tá tudo... Chega até engardida da mudança. Gente, a minha geladeira parece que eu comprei ela num ferro velho, né? Tá tudo bagunçado, né? Coloquei esse fogão aqui, eu vou levar de volta porque não serviu nada pra mim. Ele tem que ter aquele balcão, né? Pra sustentar. Aí eu não vou colocar lá na outra casa, tá bom? Vou levar pra lá porque caso vender, fica mais bonito na cozinha. Gente, coloquei tudo assim, tá bom? Coloquei o micro-ondas em cima da pia até eu arrumar direitinho as coisas. A minha máquina ficou ali no canto. Depois a gente vai arrumar tudo direitinho, mas é improvisado por enquanto, tá? Louça na pia, tá tudo bagunçado. O chão tá tudo bagunçado, né? Lavei uma roupinha já, ó. Já estendi. Já lavei, tá bom? Tem uns produtos aqui também que eu tava... A gente tá arrumando as coisas. Aqui tá uma bagunça também. Tá tudo jogadinho ali no canto. Não guardei nada ainda, ó. É começo de mudança mesmo, tá bom? Só tirei umas coisas daqui, gente, pra ficar mais bonitinho. Né? Tem umas coisas em cima da mesa ali. Tá assim, tá bagunçado tudo no canto. Meus potes, minhas panelas, tá na caixa ainda. O chão também tá sujo. O quartinho que eu falei que eu vou deixar pra Beatriz, gente. O que que vai acontecer aqui? Virou um quartinho literalmente da bagunça. Coloquei aqui, né, gente? Porque a gente, cê sabe, a gente tem que dobrar tudo certinho. Eu não trouxe o guarda-roupa da Beatriz. Deixei lá, né? Também não vou trazer ele. Eu sei que foi uma amiga aqui do canal que presenteou a Bia. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu trazer. Tá bom? Por quê? Ele já tava com uma parte... De tanta gente ficar mudando a posição do quarto, ele acabou quebrando embaixo, assim. Ficou inviável trazer ele. Tá bom? Me perdoe aí, amiga, pela... Né? Não foi falta de cuidado, né? Muito cuidado. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. Tá bom? Aí eu trouxe a cômoda da Beatriz. Tá meio aberta ali também. Trouxe a penteadeira. O espelho tá aqui. Só trouxe o colchão. Eu não trouxe a cama da Beatriz, gente. Por quê? A cama da Beatriz, que nem vocês sabem aí no canal, eu ia fazer de pallet, né? Porque ela tava quebrada no meio. Né? Então, eu preferi não trazer. Porque, querendo ou não, ela vai tá dormindo comigo por enquanto. Enquanto eu compro, né? As coisas dela. Vou ver se eu consigo comprar um guarda-roupa. Nem que seja no móveis usados, né? Pra ela ter o guarda-roupa e o quarto dela. E cama, essas coisas também. Coloquei tudo aqui no chão, gente. Isso aqui é umas roupinhas que molhou na mudança. Tudo molhado isso aqui. Por isso que eu já tinha colocado aquelas roupas lá, que tá no varal. Tive que colocar pra lavar, né? Porque molhou muita roupa na mudança. Meu colchão molhou. O colchão da Beatriz também molhou. Porque tava chovendo demais, né? Aí ficou umas coisinhas aqui no chão. Muita bagunça. Tem muita coisa ali jogada também. Minhas roupas tá um... Parece que tá uma bomba aqui. Né? Porque a gente sabe. Mudança é assim mesmo, gente. As pessoas... Teve gente que nos ajudou aqui. Eu tenho que agradecer muito. O Claudio me ajudou bastante. Nelly, obrigada. E a minha amiga Uda. Eu não tenho como não agradecer a Uda. Porque, meu Deus. É uma pessoa que me ajudou demais, gente. Demais, demais. Nunca imaginei. Uma pessoa que sempre tava do meu lado. Sempre tá do meu lado. E é uma pessoa que eu não posso dizer nada, né? Uma pessoa amiga mesmo. Que me ajudou muito nas horas que eu mais precisei. Ela me ajudou, né? E, logicamente, também eu quero agradecer o Samuel, né? Que me ajudou bastante também. Tem me ajudado, né? E o Claudio. São essas pessoas que tem me ajudado bastante. Vou mostrar, gente. São Paulo tá chovendo. Tá frio. Frio, 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 frio. Muito frio. Aqui é sacada. Tem ninguém, né? Criançada toda brincando. Lá embaixo, nesse frio. E chovendo. A minha cama. Vou ali no meu quarto. A Beatriz tá numa tosse. Frio demais. Deixa eu apagar aqui, né? Frio demais. O banheirinho também tá bem bagunçado. Já coloquei uns negócios aí. A Beatriz tá aqui, né? Diz ela que tá dormindo. Gente, trouxe a cama, né? Trouxe o pallet. Beatriz, fala oi pras pessoas. Eu tô feia. Oxe, daí que você tá feia. A Beatriz tá meia dodói, gente. Comprei uns remédios pra dar pra ela já. Oi, gente. Ai, senhor amado, viu? Aí trouxe, né? Os pallets, né? A minha cama. O meu colchão. Fala aí, Bia. Como que veio? Pingando água. Porque molhou. Aí virei o colchão, né, gente? De ponta cabeça. Mas eu creio que depois Deus vai abençoar. E vai dar tudo certo. A gente vai conseguir comprar nossas coisinhas também. O chão também tá bem bagunçado. Tem um monte de coisa no chão. Aqui é a penteadeira da Beatriz. Eu fiz de apoio pra TV. Né? Não tem nada aqui no meu quarto. Só joguei o colchão aí com os pallets mesmo. E ficou assim, gente, tá? A gente deu uma farrada meia por cima. Né? Coloquei meu espelho aqui, né? Baguncinha. Joguei meu tênis ali. Gente, eu fui trabalhar, tá? Aí eu falei, agora eu vou gravar, né? Pra as pessoas verem que a gente já mudamos. Fiz a mudança na segunda-feira. Hoje já é terça, né, Bia? Segunda-feira. Hoje já é terça. Troquei, gente. Na verdade, né, o dia que era feriado, né? Acabei antecipando. Pedi pra minha patroa, né? Se eu poderia resolver meus problemas na segunda-feira. Ela me liberou, graças a Deus. Aí eu fui e falei pra ela que eu ia trabalhar hoje, né? Pra compensar o dia que ela me deu, né? Porque, lógico, ela tem me ajudado também muito, muito mesmo. Nossa, não tenho nem como agradecer ela. Que ela tem me apoiado bastante, gente. Assim, tem me ajudado, né? Como vocês sabem, esse fogão aí tá inutilizável. Por quê? Ele é de planejado, né, gente? E eu trouxe tentando, né? Ver se eu consegui usar. Mas, infelizmente, não vou conseguir usar, não, gente. Ele tá aí. Eu vou ver se depois eu levo pra lá. Pago um carreto pra levar de volta, né? A minha patroa, a Luta me ajudou demais, gente. Eu não tenho o que falar dela, né? Ela me emprestou esse fogãozinho que ele é, como é que fala? Digital, né? Aí tem a panela que tem que ser aquela de, como é que fala embaixo? Imbulsão. Alguma coisa assim, gente. Deixa eu ver aqui, peraí. É, é imulsão. Indução, isso mesmo, indução. Aí, ela me emprestou o fogão dela. Não sei se como ela tem me ajudado. Deixa eu acender a luz aqui. Ela tem me ajudado muito, gente. Aí, ela me emprestou uma panela também. Só leva só. Aí, ela começa a brigar porque eu não quero pegar as coisas dela, né? Ela fica, leva só. Aí, eu falo, vai me bater. É uma engraçada. Que ela fica tentando me ajudar de todo sujeito, né, gente? Aí, eu trouxe o fogãozinho dela. Tá ali, coloquei em cima do paninho pra não riscar. Pra não prejudicar e nada as coisas dela. Tá bom, meus amores? E aí, tá aí a bagunça, né? A bagunça tá formada aqui no apartamento. O corredorzinho aqui depois. Gente, eu vou arrumar direitinho. Vai ficar bem bonitinho, tá bom? Vocês viram aí como é que tá o apartamento. Muita bagunça. Ainda tem muita coisa pra resolver, né? Mas eu vou fazer tudo com calma, sem correria, né? Porque o pior já passou, que era a mudança, né? Que eu tava bem preocupada. Graças a Deus, consegui já fazer essa mudança. E de resta da arrumação, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Uma hora tudo dá certo. Tá bom, meus amores? Eu vou aproveitar agora. E eu vou tentar dar uma geralzinha aqui. Eu tô bem cansada. Pai, amado, misericórdia. Eu vou dar uma geralzinha aqui, gente, na casa. Mas eu só vou dar uma lavada na louça. Nem vou mostrar nada pra vocês também. Tá bom? Gente, eu vou mostrando as coisinhas assim pra vocês. Tem muita gente pedindo pra fazer vlogzinho. Eu passeando com a Beatriz. Mostrando a nossa rotina. Pode deixar, gente, que a gente vai gravar sim pra vocês. A gente vai mostrar nossos conteúdos, eu e ela. Fazendo as nossas coisinhas. Eu também vou fazer receitinhas, né? E a gente vai fazendo o que pode aqui no canal. Tá bom, gente? E é isso, gente. Eu vou dar uma geralzinha aqui. Bom, gente. Ontem eu peguei, coloquei as coisinhas todas aqui dentro. Tentei arrumar. Dar uma geralzinha, né? Fui colocando, gente, o que deu, né? Pra organizar aqui, ó. Coloquei as tampas aqui embaixo. Pra deixar tudo arrumadinho, né? Coloquei as tampas dentro de uma tapoé. Pra ficar organizadas, né? Ficou meio mutuado, porque eu não tenho espaço. Coloquei pratos aqui também, copos, né? E xícaras aqui. Do outro lado aqui, eu deixei os mantimentos. Não vou nem mostrar pra vocês, né? Deixa eu dar uma arrumadinha, gente. Tá mais ou menos ali. Tá arrumadinho. Deu uma arrumada aqui na mesa. Ficou assim. Chãozinho também. Tudo bonitinho. Aqui foram os doces que a Lu deu pra Bia, né? Deixei ali a garrafa de água que eu comprei. E eu fui arrumando assim, gente. Fiz o que deu. Tirei as coisas que estavam aqui na bancada também. Só limpei o chão da cozinha. Deixei pra Beatriz dar uma passada hoje. Só varri, né? Lavei aqui tudinho a louça. Organizei tudo. Passei o fogão pra cima... Passei o micro-ondas pra cima do fogão. Pra não deixar em cima da pia. Pra ficar tomando água, né? E acabar, sei lá, dando choque. Alguma coisa assim, né? Fui ver as roupas também. Se já tinha secado. Não secou. Porque São Paulo tá frio e chovendo, né? Literalmente terra da garoa. Dei uma limpada na geladeira também. Aqui ainda por fora. Só que falta limpar por dentro ainda. Mas por fora eu já limpei. Eu vou tirar algumas coisas de dentro. Vou tirar tudo pra lavar. Né? Porque fazer as coisas, fazer tudo bonitinho. Tá bom? A sala ficou assim. Arrumadinha. Tá cedo ainda, tá, gente? A Beatriz tá dormindo. Não peguei aqui essa parte do... Do quarto. Ainda não peguei. Tá bagunçado. Eu só peguei mesmo a sala. O banheiro tá aqui assim ainda. Ainda não... Também não mexi. Fazendo as coisas com calma. Tá bom, meus amores? E é isso. Já dei uma boa aliviada aqui, né? Depois a gente vai arrumando direitinho. Conforme dando. Pra... Deixar tudo arrumado e organizado. Tá bom, meus amores? Bom, meus amores. Isso foi o que eu consegui fazer, né? Tô indo trabalhar agora. E eu queria antes de sair, gente. Conversar com vocês uma coisa. Eu vi que teve algumas pessoas aí falando que... Eu coloquei o Pix, né? Porque eu estou pedindo alguma coisa. Gente, eu coloquei lá. Deixei bem especificado pra vocês. Vocês não é obrigado a nada. Coloquei porque... Teve muita gente me chamando no Instagram pedindo para colocar lá. Né? A chave do meu Pix. Não vou ficar colocando Pix, gente. Eu ainda falei. Gente, vai dar esses negócios assim de colocar a conta de Pix, essas coisas. As pessoas falam demais, né? As pessoas se incomodam demais. Em nenhum momento eu vim aqui pedir nada pra vocês, gente. Eu pedi pra vocês me ajudarem me assistindo os vídeos, né? Compartilhando o meu canal. Pra eu crescer mais, assim. Pra ter mais engajamento. Deixar sempre o seu like pra nos ajudar. E eu vi que teve gente que se incomodou com isso, né? E é chato, né? Quando as pessoas tentam ajudar você de alguma forma. Te orienta. Ai, só coloca sua chave Pix lá pra quem quiser te ajudar. Eu deixei bem especificado lá. Gente, não é constrangido, tá? Não é... Não estou forçando ninguém a nada. Não estou colocando arma na cabeça de ninguém. Não estou falando pra você me dar dinheiro, né? Coloquei lá porque... Teve gente que falou. Só coloca sim, né? Porque se alguém sentir no coração de te dar alguma coisa, vai te dar. Como teve gente lá que me chamou no Instagram. Só eu queria te ajudar de alguma forma. E é bom você colocar lá sua chave do Pix. É bom colocar o Pix. Ai, eu fui e coloquei. Mas eu já sabia que ia ter. Sim, né? Sempre alguém que vai me falar alguma coisa. Eu não sei porque as pessoas se incomodam tanto assim, né? A gente não é obrigado a nada, gente. É a mesma coisa de você querer mandar um mimo. Pra alguém. E a outra pessoa vai ficar chateada porque você tá enviando um presentinho pra outra pessoa, né? É muito chato isso. Então, pras pessoas que ficam incomodadas aí, eu peço desculpa, tá? Você não é obrigada a nada aqui, né? Jamais eu tô pedindo nada aqui pra ninguém. E eu sei que eu tô passando, assim, um momento difícil na minha vida. Porque uma mudança, você sempre tem que pagar aluguel. Você sempre tem que dar entrada de aluguel. E não é barata, né? Eu vi que gente falando assim, já que você é tão... Como é que eu posso dizer? Que você é uma pessoa tão... Não tenho nem que palavra, né, gente, falar uma coisa dessa. A pessoa fala que a gente... Porque a gente trabalha e pensa que a gente trabalha por fora e ganha uma renda assim. Porque renda aqui no canal, a gente não tem muita renda, gente. Não é muita coisa. E a pessoa fala, porque você é esforçado e você não precisa, né, de ajuda. Você precisa, sim, de ajuda, né? Tem momentos na vida que a gente precisa abaixar um pouquinho a cabeça, sim. E aceitar que você precisa de ajuda, né? Eu falei pra vocês que eu precisava, sim, de ajuda. Que vocês compartilhassem meu vídeo porque eu preciso de ajuda, né? E ainda mais agora. Vou morar de aluguel, sei que não é barato. E eu trabalho, eu ganho... Posso dizer que eu não ganho mal. Mas não influencia só o aluguel. Tem que comprar as coisas, tem que pagar as contas. E vai... é um monte de coisa, entendeu? Então, gente, não se... Fique aqui que você seja obrigado a nada. Faça o que você sentir no coração de vocês, né? Se você se sentir à vontade de fazer um pix, se você sentir à vontade de me enviar um mimo, fique à vontade. Mas tem gente que se incomoda com mínimas coisas, né? Com pouquíssimas coisas. Como pode as pessoas virem falar coisas que não tem nada a ver com aquilo que ela tem falado, né? Sim, eu sou uma pessoa esforçada, sim. Eu trabalho, sim, pra depender de mim, né? Pra mim não ficar dependendo de ninguém. Fui orientada, sim. Só coloca a chave pix, né? Quem sentir no coração de te ajudar, vai te ajudar. Jamais eu ouvi falar que vocês têm que me doar alguma coisa. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas, né? Então, assim, eu peço a essas pessoas que se incomodaram aí, né? Porque coloquei minha chave pix, né? Me chamando de pessoa sepidona. Não é isso, gente. Isso não vem no caso, assim. Que vocês me desculpem. Né? Eu não estaria... Nem precisaria estar vindo aqui pedir desculpa, né? Porque não é uma coisa que eu tô aqui forçando a ninguém. Né? Mas cada um sabe do seu cada um, né? Tem gente que se incomoda com poucas as coisas, então... É assim mesmo. A gente não pode agradar todo mundo. Eu não tô aqui, gente, pra agradar ninguém, né? Vocês que me acompanham aí tem tempo, vocês vão saber como é que é sol, né? Se você se incomodar, me perdoem. Mas o meu jeito é esse. E fazer o quê, né? A gente não pode sempre estar agradando todo mundo, né? Meus amores, eu quero agradecer aqui a companhia de vocês. Obrigada mesmo pelo carinho. Eu vou pedir pra vocês continuarem compartilhando o meu canal. Se inscreva aqui que vocês se não se inscrevam ainda. Se inscrevam, venham fazer parte da nossa família. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Mudei o nome do canal também. Já mudei fotos. E espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Deixe o seu like, porque o seu like é muito importante aqui pra ter o engajamento, né? Do canal. Assista os vídeos, não pulem os anúncios, porque eu sei que anúncio é chato, mas... Pra me ajudar aí, tá bom? É só... Durante esses dois, três meses vai ser um pouco mais complicado mesmo, Porque você sabe que quando você mora de aluguel, você tem que dar aquela entrada. A entrada nunca é barata, né? Mas depois as contas vão se normalizando e a gente vai conseguir colocar tudo no seu lugarzinho. Tá bom, meus amores? E é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Obrigada mesmo pelas mensagens de carinho lá no Instagram. Tá bom? Gente, a gente tá bem. Tá bom? Estamos bem, graças a Deus. Né? Devido à correria, mas tudo vai ficar bem. Tá bom? E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Beijos.